Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Olha lá, esse aqui é o simulado que vocês vão fazer de língua portuguesa, tá? Escola, vocês colocam Domingues da Silva, professora, coloca o nome da professora de vocês, e é a sala que vocês estão, não é? Quinto ano, coloca a letrinha do quinto ano, A, B ou C, e o nome de vocês. Isso daqui se chama gabarito. O que é um gabarito? Por exemplo, a questão 1, ela tem, olha lá, quatro alternativas, vamos ver se é verdade? Olha lá, a questão 1, essa alternativa tem, essa questão tem quatro alternativas, A, B, C e D. Vamos respondê-la. Leia o texto abaixo e a seguir responda. Então, quando você crescer, vai cuidar da natureza. Espero que sim, depende de vocês, né? O Armandinho está falando para a pessoa adulta. Tentem não destruir tudo até lá. Então, olha lá, está bravo, né? Fazendo um pedido para as pessoas adultas. Quem quiser ver mais tirinhas, aqui, ó, nesse acesso, vocês, tá bom, ó? Cantinho, tá bom? Literário do Brasil, tá? Isso daqui é um caminho que vocês podem ver mais tirinhas. No último quadrinho, o menino faz, o nome dele é Armandinho, tá? Ele faz o que no último quadrinho aqui? Tentem não destruir tudo. O que ele está fazendo? Ele está fazendo um pedido? Ele está convidando? Ele está denunciando? Ou ele está fazendo uma observação? Então, ele está fazendo um pedido, ó. Eu peço que não destruam tudo. Tudo bem? Então, é um pedido. Eu marquei a letrinha A. Faço um Xinho bem forte, porque tem gente fazendo um Xinho bem fraquinho. Venho aqui no número 1 e vou pintar a letra A. Pintar, não é para colocar um X, tá bom? Número 1, olha lá, A, B, C ou D. Eu escolhi a A, então, eu vou marcar a A. Vocês entenderam como que faz, simulado? Olha lá, leio o texto, eu só vou fazer mais esse daqui, porque o simulado é comprito, precisa ler, tá bom? E depois eu dou a resposta aqui do gabarito. Leio o texto abaixo e, a seguir, responda aos itens 2, 3 e 4. Texto 1, dança das cadeiras. Nessa brincadeira, tem sempre um número maior de crianças do que cadeiras. Quando toca a música, todos correm em volta das cadeiras. Assim que a música parar, tem que sentar rapidinho. Quem não conseguir, está fora da brincadeira. Texto 2, dança das cadeiras, Xuxa. Vamos lá, galera, correndo em volta da cadeira, as mãos para trás, sem ajudar, hein? Parou a música, parou, sentou? Não sentou, dançou. Essa é a dança da cadeira e todo mundo vai brincar, vai brincar. Bom, isso daqui é a letra de uma música, tá? Quem não conhece, depois procura lá, dança das cadeiras da Xuxa. É uma música. Vamos ver quais são as questões para a gente responder. Questão 2, é para a gente responder, volta aqui, ó. É para a gente responder a questão 2, 3 e 4. Olha lá, a questão 2, 3 e 4 são relacionadas a esses dois textos da dança da cadeira. Esses dois textos falam sobre uma brincadeira de bonecas, de cadeira, de corrida ou de balanço? Brincadeira de cadeira. Questão 2, eu escolhi a letra B. Eu já vou lá no meu gabarito, para não me perder, e já vou pintar a letra B. Número 3. O texto 1 tem a finalidade de. Então, vamos voltar lá no texto 1. Tá explicando o que, gente? Tem a finalidade do que esse texto? De ensinar uma brincadeira. Instruir, não é? É um texto instrucional, que a gente já aprendeu. Já viu vários textos relacionados. Então, olha lá. O texto 1 tem a finalidade de informar. Tá informando sobre alguma coisa? Até tá, mas não é essa a resposta. Divertir, instruir ou relatar? Instruir. Está ensinando. Vamos ver se é verdade. Ó. Quando a toca, todos correm em volta das cadeiras. Assim que a música parar, está ensinando a brincar. Então, está instruindo a gente. Tudo que ensina é um texto instrucional. Questão 3, eu escolhi a letra C. Eu venho aqui, ó. E vou pintar a letra C. Vocês entenderam como que faz? Vocês vão fazer uma provinha parecida com essa. Tá? No final do ano. Então, tem que aprender o que que é... O que que é um texto... O que que é um simulado, tá bom? Questão 4, também relacionado às danças... Ao textinho das danças das cadeiras. Nossa! No trecho, quem não conseguir está fora da brincadeira. No texto 1, a palavra sublinhada refere-se a quem. Vamos ver, então, aqui, ó. Olha lá. Nesta brincadeira, tem sempre um número maior de crianças do que cadeiras. Quando toca a música, todos correm em volta das cadeiras. Assim que a música parar, tem que sentar rapidinho. Quem... Ó, tem um ponto final. Quem não conseguir, quem é esse quem? Está falando de quem. Então, vamos voltar. Quando eu não entendo, eu tenho que voltar. Todos. Quem é os todos? As crianças. Olha. As crianças correm em volta das cadeiras. E quando a música parar, todas as crianças correm em volta das cadeiras. E assim que parar, tem que sentar. Então, todas as crianças têm que sentar. E a criança que não sentar, que não conseguir, está fora da brincadeira. Então, a palavra quem, ela vai se referir à música. Não, né, gente? As cadeiras também não. É as crianças. Quando eu não sei, eu falo, eu pergunto. Tá bom? Quem? Quem são? Quem não vai conseguir? Tá? As crianças. Então, não é difícil a gente entender esse tipo de questão, tá bom? Aí, no número quatro, eu escolhi a letra C. Vamos lá? Eu escolhi a letra C. Então, eu vou pintar a letra C. Vocês entenderam que é por linha, certo? Não pode errar, hein? Na hora de passar, é muito importante saber qual é a questão que vocês marcaram e pintaram a letrinha certa. Bom, agora, a gente fez até a quatro, tá bom? A cinco, a seis, a sete, a oito, a nove, a dez, vocês vão fazer. Depois, eu vou postar um vídeo fazendo a correção, tá bom? Então, eu vou postar um vídeo, tá bom?